E aí, pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. Depois de alguns meses, acho que deu uns nove meses que eu tô sumindo do YouTube, mas nesse vídeo eu vou mostrar pra você o porquê desse sumiço, o que nós construímos durante esse tempo, e eu vou mostrar cada detalhe. Seja desse aqui, que é o nosso centro de treinamento Wism, na qual você vai poder, presencial, aprender tudo com a gente. Duas novas unidades, uma em Volta Redonda, uma em Resende. Além disso, também você vai poder participar da nossa nova sede, da Plataforma Sera Presencial, que nós estamos estruturando. E mais muitas coisas novas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica comigo aí e acompanha. E por que eu sumi, galera? Vamos lá. Isso aqui você já conhece, né? A nossa sede da Wism aqui em Barra Mansa. Foi aqui que nós iniciamos o nosso negócio, depois de 2023, que nós viemos no espaço menor, e estruturamos. Cara, a parte mais difícil foi formar equipe, organizar processos, treinar líderes. E aí a gente ficou muito dificultoso pra fazer essas coisas funcionar. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que ela tá funcionando. Eu acho que a parte inicial, pra você entender o contexto e por que eu parei de produzir. Precisei começar a formar. Por exemplo, meu time de atendimento aqui é o Luiz, gerente geral, tá ali o Maxwell, atendente, tá o Davi ali, que é o nosso técnico. Aqui dentro, a nossa parte operacional, ó. Você vê a nossa linha funcional. Então você vai perceber que tem pessoas trabalhando em cada processo. Quem tem o negócio de seu motivo sabe. A parte mais difícil é formar equipe. Porque quando é eu fazendo todo o processo, é muito mais tranquilo. Quando é eu e mais um, é mais tranquilo. Agora eu não tô mais na operação. Vocês vão andar durante esse vídeo, vai ver as unidades funcionando. E as dificuldades que tem no dia a dia. Aqui, galera, vocês vão perceber. A nossa parte operacional, a gente usou aqui pra fazer a parte técnica. Vai chegar aquela BMW, vai vir pra cá agora. A gente acabou de mudar a logística aqui. Esse quadriciclo, tão finalizando. Aqui tem uma estrada também. Isso ali, vocês não viram. Na última vez que eu fiz vídeo. Aqui é uma obra que nós estamos fazendo no nosso centro de treinamento. Então, por exemplo, essa bagunça toda aqui, ó. É porque nós vamos simplesmente fechar aquela área ali. E eu vou mostrar pra vocês agora o que vai acontecer ali dentro. O que vai ter ali dentro. Pra dar início realmente nas mudanças que você provavelmente não acompanhou nos últimos meses. Vou começar gravando pra vocês a parte do CT pela frente. Que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Isso aqui é uma coisa legal que a equipe fez. Fizeram a nossa estrutura de metas. Colocaram as metas da estética, metas dos vendedores. Criaram uma estrutura aqui, ó. Se a gente tá na meta ou não tá, ó. 60% da meta. Colocou o quadro de conto que cada funcionário fez. Aqui os nossos serviços que é pra ser mais vendido. Isso aqui é mais interno. Aqui tem o nosso área de café. Os clientes. A loja de produtos aqui, galera. Funcional. Loja de produtos. E ali na frente. Vou mostrar pra vocês agora o que eu quero mostrar. Que é o CT. Ali você vai poder vir pra cá. E tem uma coisa muito legal ali que eu vou te mostrar. Aqui, galera, vai ser o nosso centro de treinamento presencial. Durante muito tempo, você sabe que a gente teve... Pô, nós somos a maior escola formadora de funcionários do ramo automotivo do Brasil. Só que focamos muito no online. Então nós investimos mais de 70 mil reais aqui, ó. Pra montar o nosso centro de treinamento presencial da Wism. Então aqui você vai poder aprender polimento, higienização, vitrificação. Vai ter curso de martelinho de ouro. Micro retoque. Vai ter curso de polimento de vidro. Especialista em moto. Motor. Chassi. Tudo que você imaginar do ramo automotivo que envolve estética. Películas de alta performance do filme. A gente vai colocar isso. Então aqui dentro, você vai perceber que nós estamos montando uma estrutura bem legal. Tá em obra ainda, galera. Mas já tá a parte de iluminação. Já começou a montar. Ali vai ter uma iluminação com luz de foco ideal pra polimento. E que já fez a estrutura aqui do lado. Começando a fazer a pintura aqui. Já colocamos as portas de vidro aqui, tudo certinho. Essa parte aqui vai ser a parte operacional nossa. Aqui nós vamos fazer toda a parte de treinamento presencial. Então cabe aqui dois a três carros, tranquilo. Uma das coisas mais legais que a gente vai ter aqui nesse espaço, pra você que é de longe e às vezes não se preocupar com hotelaria e com nenhum problema, é essa área aqui. Que é o nosso alojamento. Então aqui nós vamos colocar beliches. Vai ter toda a estrutura pra receber você aqui. Sem se preocupar com hospedagem, com hotelaria ou com algo do tipo. Você vai poder aprender com a gente, ter a sua área de descanso, a sua área de dormir. E também aqui, obviamente, você não tem só como dormir, né? Tem um banheiro aqui que nós estamos finalizando. Acabei de colocar aqui esse box. Vai faltar colocar o chuveiro, vai colocar aqui a pia, vai colocar os móveis de banheiro, né? Porta. Mas já tá bem adiantado aqui, ó, essa parte. Então aqui a gente vai concluir, faltando a pintura. Vai ser um centro de treinamento presencial com alojamento pra quem vem de longe. Essa área aqui é uma área que vai ser uma área de podcast. Então imagina que aqui vai ter uma mesa, o fiso vai descer daqui, vai ter uma mesa aqui. Cara, a minha ideia é trazer pra vocês conteúdos de alto nível e conversas com profissionais do ramo automotivo que às vezes já chegou onde você quer chegar. Ou você um dia também que tá me acompanhando aqui poder vir aqui ser entrevistado pela gente pra gente ajudar essa galera do mercado se desenvolver, crescer, ter resultado. Então aqui vai ser uma área de podcast, de gravação, vai ser um estúdio da nossa empresa que nós vamos fazer conteúdo tanto pra plataforma Cera, tanto conteúdo pra UISO, como conteúdo pra escola, como conteúdo pessoal. A ideia é que realmente tenha algo de alto nível de conteúdo aqui pra vocês. Esse espaço aqui você já conhecia, mas agora o próximo espaço provavelmente você ainda não conhece do jeito que eu vou mostrar. Então fica aí, próximo espaço. Como o dia vai ser intenso, eu peguei até um NR ético aqui, né? Deixei o carro ali, estacionamento de um cliente nosso lá da loja, ele também lava carro aqui e tudo mais. E agora eu vou com vocês, sabe onde? Onde vai ser o CT, não é o CT, né? Eu ia falar CT porque eu tô com CT na cabeça. Mas na verdade vai ser o QG. O QG da plataforma Cera, vai ser o quartel general ali. E o nosso QG vai ser na qual a gente vai colocar o nosso time de tecnologia, vai ter ali o nosso time comercial, vai ter aqui também o nosso time de marketing. Enfim, todo o nosso time da plataforma Cera, que antigamente grande parte era online, a gente tá montando um prédio presencial pra ela. Hoje fica numa sala da Wison ali, um pouco da galera. E a gente alugou aqui um prédio em Barra Mansa. Nós estamos mexendo ali agora, vamos iniciar a obra. E eu vou mostrar pra vocês como que tá lá, pra você ver como é que vai estar abandonado aquele lugar e como que vai ficar depois. Eu vou mostrar também pra vocês aqui todo o processo ali na nossa... do dia a dia. É bem aqui que nós estamos alugando. Parece ser bem velho, bem feio mesmo o local, né? E realmente é. Não vou falar que não é não. Mas vai ficar bem legal depois de pronto. E aqui em cima, galera, vai ser a sala da plataforma Cera. Completa. A gente alugou essa parte desse imóvel. Ele inteiro. É 140 metros quadrados, se eu não me engano. A gente vai botar piso aqui. Você vê como é que tá o chão, ó. Chão de feiaço mesmo. Vai ter que botar ar-condicionado. Porta de drywall. Vai ter que botar... A ideia aqui, quando a pessoa chegar, já ter uma coisa de tecnologia, startup, sabe? Negócio de crescimento. A gente vai mexer aqui. Banheiro aqui, ó. Nós vamos mudar também. Tudo feioso, ó. Tudo ruim. Mas vamos mudar. Vamos mexer com obra aqui nesse banheiro também. Que tem outro banheiro. Também vamos mexer nele. Aqui atrás vai ser provavelmente o nosso ambiente comercial. A gente tem um time comercial. E aqui vai ser a sala deles. Vamos mexer. Vamos estruturar. Vai mudar muita coisa. Você vê que... Tem uma janelinha, mas cai água aqui, não sei até onde. É um lugar que tava um pouco abandonado, né, galera? Você olha aqui, ó. Aí tem uma sala meio nada a ver. Aqui uma cozinha. Nós vamos mexer com uma obra completa nesse espaço aqui. Eu vou mostrar pra vocês também o passo a passo. E aqui vai ser a sede da Plataforma Cera. Pra quem não sabe o que é a Plataforma Cera, é um sistema de controle especializado no ramo automotivo. A gente ajudou a criar ele pensando no profissional do ramo. Imagina um cara que trabalha sozinho, mas não tem controle de cliente. Não sabe o que entrou, o que saiu. Não faz pós-venda. Não recupera orçamento. Não tem dados nenhum. Esse cara, pô, ele não tem tanta chance de faturar mais. Agora, com um sistema que ajuda ele, ele vai fazer o trabalho como se fosse de três funcionários. Vai ter alguém pra secretariar ele. Então tem uma secretária. Tem alguém pra ajudar ele a vender mais, que é como se fosse um vendedor. E tem alguém pra ajudar ele financeiramente, como uma analista financeira. Tudo se esse cara conseguir ter disciplina e abastecer o sistema. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês experimentar lá esse sistema. 15 dias grátis pra você entrar, criar sua conta, fazer lá os seus testes. É feito de dono pra dono de negócio automotivo. Com certeza vai te ajudar muito. E aqui vai ser a nossa sede. Hoje já tem 27 mil empresas cadastradas no nosso software. E a gente ajuda os melhores profissionais do Brasil a crescer o seu negócio. Depois eu te mostro mais sobre isso. Vou mostrar cada detalhe. Eu peço por favor, não veja zoar esse poste na frente da loja não. Porque isso aqui já é uma raiva que ele me dá. Porque botei 30 contas nessa fachada, galera. E olha o tanto de fio nela. Pelo menos de noite ela acesa. Vou tentar até deixar aqui embaixo uma foto. Você vê ela de noite acesa. Não mostra os fios. Mostra bem pouquinho. E dá destaque. Mas botamos um totem bem grande lá pra dar um pouco de destaque. Representar um pouco dela. E você vê que é uma unidade diferente da unidade Barra Mansa. A parte dela é bem aberta. Então assim, a parte operacional, pra gente que é gestor, pra gente que tem um negócio, é muito mais fácil pra gerenciar. Ver o que tá acontecendo no dia a dia. Vou mostrar pra vocês. Vamos atravessar aqui. Como que tá aqui dentro. Porque o cliente entra por aqui. Então ele já vai parar, já vai receber os atendimentos. Uma coisa que a gente faz é... Ali é uma área operacional de aspiração. Então tá aquela RAM ali. Tem ali um Yaris, eu acho, também pra fazer no acabamento final. Aqui são carros. Esse aqui é o carro do Gilbertinho. Aqui é o meu. O veículo que tá concluído. Que vai embora também. Então aqui é uma unidade mais aberta. Pô, a gente fez, galera, toda uma estrutura aqui que não tinha no imóvel. E fizemos esse piso do chão aqui, ó. Botamos o piso modular. A iluminação. A gente colocou toda a parte de iluminação dela aqui, ó. Nessas áreas. Então tudo isso aqui a gente fez. Essa parte aqui também a gente estruturou ela. Tem um elevador pantográfico aqui nessa visão. Então essa unidade aqui é uma unidade mais... Vocês vão ver que ela é mais aberta. Olha aqui. Tem uma visão 360 de tudo que acontece nela. Aqui dentro, ó. Mostrar pra vocês. É a nossa área de polimento. Não repara a bagunça, não. Mas aqui é onde a gente faz os polimentos. Tá faltando prateleira. Tá faltando algumas coisas ainda pra deixar mais organizado. Se for isso que a gente tá fazendo o polimento dos vidros. Tirou pra polir. Porque a gente desmontou. E o polimento da pintura completo nele. É uma área bonita pra fotos, pra ambiente. Se vocês forem olhar, fala real. Não ficou maneiro aqui? Olha aqui. Essas luzes na parede. As luzes de foco pra um polimento bem legal no teto. E aí... Você não repara a bagunça, realmente. Porque aqui tá faltando botar a prateleira e tal. Mas é... YouTube é transparente. Essas coisas eu posso mostrar pra vocês. Então, aqui, galera. Nessa área, polimento. A área de aspiração é nesse ambiente. Higienização a gente faz nesse ambiente. A área de lavagens é feita nesse ambiente. Ali atrás tem uma área de lavagem de flanela. Essas coisas. A varalzinho. Tem a Corrinha dos Meninos. Tem os banheiros. E aqui a gente tem uma loja de produtos. Vou mostrar pra vocês que a gente também montou uma loja aqui. A loja de Volta Redonda, a gente ainda não fez um trabalho bom de campo. Mas aqui tem tudo. Tô com problema nessas iluminações. Tá queimando toda hora essa merda desses potes de luz aí, cara. Troca, queima. Troca, queima. Aí tem que ficar ativando garantia. Mas é uma loja bem legalzinha. Tem toda essa parte aqui de produtos. Produtos que mais usam no mercado. Polidores, compostas, ceras, limpadores, acessórios. Tudo isso aqui tem. Tem café. Tem as coisas pro cliente. Tem ar-condicionado aqui pro verão. Aqui dentro também, vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma sala da parte do gerente. Dá pra ver o que tá acontecendo ali fora. Dá pra ter o visual do que já acontece. Como é que tá. Eu tô vendo aqui os meninos concluindo esse carro, que vai embora agora. Aí tem os outros veículos lá dentro. Então dá pra ter uma visão boa dessa parte aqui, nessa loja. Eu vou mostrar pra vocês a última parte dela. É a parte aqui mesmo de como funciona o acabamento. Aqui a gente liga as luzes laterais. Dá um turno de luz. E aí, Divertinho. Dá aula pra galera aí. Divertinho tá de volta, hein? Na unidade aqui tem o Yuri. E aí, Yuri? Dá aula pra galera lá, ó. Marcelão. E aqui, galera, que a gente tá fazendo todo esse processo dentro dessa unidade. Essa unidade a gente inaugurou ela. Nós estamos gravando esse vídeo agora. No início de setembro, nós inauguramos ela em maio. Foi maio, não foi, Kev? Que a gente inaugurou aqui? Maio. Então tem três a quatro meses em funcionamento. O desafio aqui era uma cidade nova. A gente não tinha unidade aqui. Então, galera, desde o primeiro mês nós já conseguimos, pelo menos, cobrir os custos. Isso é muito legal pra quando você vai pro novo ambiente. Então a gente contratou a equipe nova, estruturamos todo o espaço, fizemos um investimento. Agora a gente tá fazendo o quê? Captação de cliente e retenção desses clientes. O ticket médio dessa unidade é maior do que das outras unidades nossas, hoje, atualmente, comparado com Barra Mansa. E tá bem legal. Acho que deu pra mostrar pra vocês. Unidade aberta, unidade legal, unidade bem estruturada. No bairro de Volta Redonda, chamado Aterrado, próximo à prefeitura. A prefeitura bem aqui do lado, praticamente. Um minutinho andando. E é isso aí. Vamos agora pra próxima unidade. Tá fazendo o vlog, tem que ser real, né? Agora a gente chegou na unidade de Resende, galera. Essa unidade aqui é uma unidade peculiar, porque nós também fazemos reparação de pintura nela. Então é uma unidade bem na principal, chegando à cidade de Resende. Quem desce pra Resende aqui, normalmente, vai passar aqui em frente. E aqui dentro, nós temos a estética e estamos montando também a parte de reparação. E, cara, vai ter cabine de pintura e tudo mais. Mas eu vou te mostrar aqui os detalhes dessa unidade, ó. Aqui na parte operacional, a gente tem uma área bem aberta também. Então você consegue ver a nossa área de lavação. Tá ali, ó. O Luiz Gustavo fazendo a lavação daquele Civic ali. Aqui, ó. São carros que vão entrar. Esse carro a gente vai fazer um processo de pintura completo nele. Tá o verniz queimando já. Tá bem danificado. Aqui, ó. Essa caminhonete, nós vamos lavar. Uma caminhonete que a gente cuidava em Barra Mansa, mas o cliente aqui de Volta Redonda. Meu amigo, meu cliente muito antigo, Eduardo, advogado nosso também. Ela vai ser lavada. Aqui, a gente vai ser como se fosse um estúdio de polimento. Normalmente, a gente vai botar uma porta de vidro depois. Seria uma sala de pintura. Só que, pô, não ficou tão legal. A gente preferiu alugar o espaço do lado aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui dentro é uma cabine de polimento. Tá aqui, ó. O Breno fazendo trampo. E aí, Breno, dá um louco pra galera lá. Tá aqui fazendo polimento nesse Golf. Esse Golf, estamos pintando os dois para-choques dele. Além disso, polimento comercial todo na pintura. E aqui, ó. O Aurélio tá no martelinho. Nessa parte aqui, hein, Aurélio? Dá um louco pra galera lá, ó. A Aurélio, o bravo do martelinho também. Salvando dois morcinhos. Morcinho não, é amassado mesmo que tá aí, ó. Dá uma olhada. Tá dando calor pra levantar a chapa um pouco pra cima. E tem o outro aqui, ó. Que ele também tá salvando. Bem nessa parte aqui, ó. Bem nesse rinco. Que ele vai fazer a recuperação. Os dois para-choques já tá desmontados. O Breno tá fazendo polimento. Essa moto aqui, vitrificamos ela completa. Vitrificou pintura, vitrificou plástico. E todo detalhamento nas partes baixas dela. Então aqui, galera, é uma área que vai melhorar ainda. Essa unidade, a gente inaugurou ela final de maio. Tem aí uns dois meses que ela tá em funcionamento. Tem o que melhorar ainda, mas já tá bem funcional. Aqui nós estamos com a parte da loja. Produtos. Dá uma olhada pra câmera lá. Tá aqui. A parte da loja, galera. Aqui também tem todos os produtos automotivos na unidade de resenha de nossa. A gente faz toda a parte de... Nossa, daqui é legal, hein? Parece até uma... Parece até uma... Quem gosta de tomar uma já dá até água na boca. Aqui tem os acessórios, tem os produtos. Os mesmos que eu mostrei pra vocês nas outras unidades. A gente também montou aqui em resenha. Quem toma conta aqui é o Luiz, que fica na loja tomando conta toda a parte estratégica aqui. Na parte da pintura ali... Deixa eu ver se eu trago o Jefinho pra mostrar pra vocês também. Aqui é o gerente da unidade. Dá um louco pra galera ali, Matheus. Não. Cara bonito, ó. Bem vestido. Na beca, né? Matheus que cuida aqui dessa unidade. Ele que lidera a galera. Ele que acompanha, ele que atende o cliente, faz relacionamento com tudo. E eu vou mostrar pra vocês também onde vai ser nossa parte de pintura ali. E a parte estrutural dela lá. Dá um louco pra galera aí, ó. Esse aqui é o Jefinho, meu sócio na unidade. É o brabo da pintura. Trabalhamos juntos tempão lá na fábrica. Então quando a gente veio pra cá pra resenha, veio eu e o Jefinho. Jefinho tinha a oficina dele. Falei, mano, vamos montar uma estrutura junto. Então ele que cuida de toda a parte operacional nossa. Ele que faz os processos de pintura aqui. Tá treinando a galera ali, né, mano? Sim, sim. O Luiz tá pegando direitinho ele já. Já tá me ligando na preparação com a gente. Já prendeu direitinho ele? Já, já, já. Tem dois para-chop prontinhos pra pintura. Ó, e aqui, galera, vocês veem, aqui é a antiga movida. Então vocês vão ver até algum adesivo deles aqui, ó. Era a área de manutenção deles. Quando a gente tava lá em cima, a gente montou aquela cabine que eu mostrei pra vocês de polimento. E o Jefinho viu que não tava tão legal pra fazer pintura. Sim, tava pequeno, né? Tava pequeno. Cheiro muito forte pra galera ali e tal. Então a gente pegou e decidiu pegar esse espaço também. Então aumentou o nosso custo fixo aqui também. Mas não tinha jeito, né, mano? A gente tinha que pegar esse espaço aqui pra aumentar a estrutura. E aqui, ó, você vê que tá meio bagunçado, porque a gente começou a fazer o trabalho sem ter a estrutura ideal, né? Sim. Essa é a real, né? Joga água no chão, depois joga a pintura aqui. Essa é a vida real nossa. Pega a porta ali. Um dia dele, depois de fazer uma pintura aqui, a porta tava aberta, as molecadas jogaram a verniz e botou lá em cima. Tá abertando tudo aqui embaixo. Pentei três peças. É isso aí, velho. É a vida real. Aí, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Tá vendo esse mezanino? A gente vai ter que arrancar ele. Na metade aqui, esse mezanino vai cair. Por quê? A gente vai entrar aqui com uma cabine de pintura que a gente comprou. Pressão Positiva, que é o nome? É. Pressão Positiva. Aquela cabine que ela entra, o ar por cima, sai por baixo. A gente tem que fazer uma obra grande aqui, né, mano? Furar o chão, botar a saída pro lado, tudo mais. Mas é o que a gente conseguiu pra... Vou mostrar pra eles ali a parte da... É uma cabine profissional, né? É mesmo? É. Só essa cabine, cento e pouco, a gente conseguiu comprar quase no amor, né? É. Ela tava, essa cabine tava estruturada numa antiga oficina bem grande ali, né? Isso aí, Alto Vorão, bem famosa aqui em Resente. E aí a pessoa precisou desocupar o espaço, não usa mais a cabine. A gente viu, fez uma oferta, a pessoa aceitou, a gente comprou ela. Então veio o motor, né? Motor de 10 cavalos, veio ali o... Olha isso aqui, galera. Aqui é a parte da exaustão. Aqui, exaustão dela, ó. Quem entra aqui, o motor fica aqui, ó. Olha aqui, exaustão. Exaustão. Entra pra cá, joga pra cima, olha os filtros dela. Vai ser trocado, né? A gente vai mexendo isso aqui tudo. Mas olha aqui, ó. É onde que manda pra dentro da cabine, isso daqui, ó. Que entra pra lá. Iluminação, tudo certinho, ó. Ah, isso aqui é as placas de iluminação, né? Iluminação, as portas ali também, com o vento certinho. As portas dentro é igual aquela de frigorífico. Essa cabine aqui, ó, quando a gente for montar, vou fazer um vídeo pra vocês também. Depois dela pronta ali, pra vocês verem como é que vai funcionar. Esse mezanino vai sair, uma cabine, é pressurizada que fala? Pressurizada. Pressurizada com pressão positiva, né? Vai entrar aqui, galera. Então, entrando aqui, essas... É mesmo? Até aí? Tá em mãozão dela. É 9 metros que fala, né? Que ela tem 9 por 4 de largura. Então, a gente vai jogar ela aqui. Então, a gente vai lá em cima, a área de estética, atender o cliente e tal. Aqui embaixo, a área de reparação. Reparou, desmontou, entrou pra cabine, fez o reparo, o carro vai embora. Cara, vai ser a oficina mais top da região, né, irmão? Mais top, com o melhor profissional. Com a melhor marca, ela é. Mostrar pra vocês aqui, ó, no final, só pra vocês entenderem também. Que vê que, cara, tem que fazer, tem que começar. Não tá do jeito que a gente quer ainda, né, irmão? Mas tem que trabalhar. Aqui, ó, você vê que é uma área que a gente vai botar aqui depois uma mesinha, algumas coisas aqui. E aqui, galera, é o banheiro. Aqui tem um banheiro pra... Banheiro é um vestiáriozinho pra galera do espaço. E lá em cima ainda tem o mezanino, que eu não preciso mostrar pra vocês, mas é um mezanino de escritório ou algo assim. E depois que a gente quebrar aqui no meio, vai ficar o outro lado aqui. Fechou? Depois eu concluo esse vídeo aqui pra vocês. Ó, rapaziada, então foi isso que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Realmente, eu sumi. Por quê? Porque a gente construiu coisas novas. Novos negócios, novas oportunidades. Inclusive, tem mais um negócio que eu tenho que... Não, mano, não vou terminar o vídeo hoje, não. Tem que mostrar o lavador lá no... Que a gente tá pegando ainda. Né? Tinha esquecido disso aí. Eu já vou nem cortar, tá gravando? Tá, vai. Então eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma coisa dos vídeos. Eu ia acabar o vídeo aqui agora. Mostrando a unidade recente e tinha esquecido do novo lavador que nós estamos pegando num posto de combustível de giro, que realmente vai ser bem legal. E aproveitar, então, mostrar pra vocês essa unidade à noite. Mostra aí, quer ver a luz da estética ali acesa. Ó, que maneiro, galera. Luzzona da Wilson acesa. Mostra lá por fora pra eles verem como é que fica, ligado. Galera, eu tô sem microfone aqui agora, porque eu esqueci o microfone lá na minha caminhonete. Vim pra cá pra fazer o vídeo nesse local aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre o ambiente, tá? Tem um poço. Além desse poço aqui, a gente vai ter uma vaga nesse salto. Complemento, né? Vamos colocar aqui o compressor. O compressor vai ter uma bomba aqui de lavagem rápida também. Vai mexer nas estruturas aqui, vai cobrir essa parte aqui. Vai entrar o piso. A gente vai pintar essa parede. Essa parede inteira aqui. Vai botar uma luz daquela hexagonal. E além disso, vamos pintar esse ambiente inteiro. Você vê que é bem alto? Vamos lávar o chassi, ó. Lavar o chassi aqui, tranquilo. Dá pra lavar chassi, lavar motor, dá pra lavar pintura e tudo mais. E é num posto de combustível, tá? Então, vou mostrar pra vocês ali o posto de combustível também, pra vocês verem como é que é. É na beira da rodovia Presidente Dutra, que corta Rio-São Paulo. Então, quem conhece essa rodovia, é bem aqui. Entrando em Barra Mansa, você vai ver a Wisman aqui na frente. Eu vou te mostrar ali agora. Pessoal, aqui é a rodovia Presidente Dutra, sentido Rio-de-Janeiro. Daqui é sentido Rio. Vindo de lá, é sentido São Paulo. Então, sentido Rio-de-Janeiro, em Barra Mansa, vai ser bem nesse local aqui que a gente vai iniciar um espaço. Bem ali como eu sei pra vocês. O cliente vai chegar aqui, vai ter uma MPM aqui, uma loja de MPM, uma loja de conveniência. E aqui vai ser o nosso espaço. Depois eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, tá bom? Aqui do lado também vai ter uma área nossa. A gente deve colocar aqui umas mesinhas, algumas coisas assim pra clientes. Junto com o Juliano aqui, parceiraço que convidou a gente pra essa empreitada aqui. Tá ali conversando com o Luiz. E depois eu mostro pra vocês todos os detalhes disso aqui também. Tchau, tchau, tchau.